Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de um monitor muito bacana, é um baita de um sucesso da LG que é um modelo de monitor LG 27 polegadas, UHD, 4K IPS, conversa, display HDR 400 O código dele, pra vocês que me perguntam sempre, é o 27UL650-W Galera, esse monitor é muito sensacional, ele tem bordas muito finas, ele é um monitor bem fino, bem compacto também super elegante, muito bonito, ele tem uma grande performance pra você que quer jogar porque ele tem alta taxa de atualização, 4K, muito bem construído a LG sabe muito bem fazer monitores, eles já fazem isso há anos, investem muito na tecnologia de monitores e esse modelo aqui é topíssimo, foi por isso que eu quis trazer um vídeo aqui pra que vocês pudessem entender um pouquinho mais E galera, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço tento encontrar o melhor preço do Brasil nele, pra poder deixar como referência um link pra você aqui na descrição e foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo acessa aí o link abaixo, o primeiro link confere todos os detalhes, olha a ficha técnica dele olha a parte de especificações técnicas vê tudo, olha todas as informações sobre esse modelo e se ele for pra você e você adquire o seu lembra de voltar aqui no canal, tá? não esquece do canal, volta aqui depois compartilha a sua opinião sobre tudo dele o que você tá gostando, porque que você pegou se você pegou pra jogar, pra editar vídeo, pra trabalhar com fotografias pra consumir conteúdo, pra ver filme cara, deixa nos comentários nós temos vários inscritos pessoas com gostos super diferentes vai ser muito legal saber de você o motivo que você pegou e o que você tá achando, tá? nos comentários é livre pra você dar a sua opinião pode comentar sobre qualquer coisa dele o parafuso que ele tem a lateral, a base as cores, cara comenta sobre tudo é um modelo de monitor que tem agradado muito as pessoas eu acho ele muito lindo muito bacana mesmo pra mim a LG acertou em todos os pontos desse modelo é um monitor sensacional de fato, assim muito bacana mesmo ele tem como principais características mais de um bilhão de cores ele tem o UHD 4K 3840x2160 olha isso, olha essa resolução, velho 4K nessa proporção incrível ele tem o Versa Display HDR 400 ele também tem o ajuste pivote de altura e inclinação pra você poder colocar ele de uma maneira super confortável pra você você tem um on-screen control e você também tem um AMD Radeon FreeSync cara, é muita tecnologia confere aí no primeiro link da descrição você vai ver todos os detalhes velho, eu acredito que você vai se apaixonar por esse modelo muito bem recomendado um preço muito bacana quando você coloca ele lado a lado com outros monitores de mesma configuração você vê que ele tem um valor bem mais acessível é realmente um monitor bem bacana mesmo foi por isso que eu estou trazendo um vídeo especial dele aqui pro canal pra que você pudesse conhecer um pouquinho mais acesse o link aí na descrição ver todos os detalhes se você quer adquirir o seu lembra de voltar e deixar nos comentários a sua opinião essa é a parte mais importante aqui do canal que você compartilha a opinião se você já tem ele se você já possui já tem aí com você cara, comenta também você vai estar ajudando quem estiver chegando aqui no canal isso vai ser incrível, tá bom? muito obrigado se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva aqui no canal ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda em um grupo de WhatsApp da sua família do seu trabalho dos seus amigos quem sabe alguém que gosta muito de você não te dá um monitor desse de presente muitas pessoas já me relataram bastante sucesso ao compartilhar em uns vídeos aqui do canal e sempre que você compartilha você ajuda o canal a crescer e isso é muito bacana eu fico extremamente feliz de poder estar trazendo conteúdo de qualidade informações sobre lançamentos e tudo mais pra galera isso é muito bacana mesmo eu fico muito feliz então compartilhe pra você também poder ajudar o canal muito obrigado gente o link tá aí na descrição acesse se garantir o seu lembra de voltar aqui e compartilhar sua opinião com a gente até a próxima tchau 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 tchau